Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta com a Fazenda Multividiu aqui no Farmer 22, hoje trazendo pra vocês o episódio 20. E foda, estamos de caminhão novo oraçoeiro, só que hoje o nosso foco vai ser um pouco diferente. E cadê o foda? Sumiu o homem? Meu Deus, cadê tu? Ah, eu virei o mestre dos bagos, né cara? Cadê tu? Tudo só voando? Fiquei invisível. Ô, não, será onde tu foi? É, tu já vai ver. Cadê você? E o mec, não acredita que tu fez isso. É por causa da tua camisa que se chama Vermeer? Hashtag Vermeer, então, igual tá na tua roupa hoje aqui, pode ser? E o mec nos Vermeer. Paihaço. Beleza. É isso aí, cara. Hoje o bagulho vai ser doido, vamos ter que fazer um serviço meio esquisitão aí, que faz tempo que não faz mais, cara. Até vamos comentar a questão aí da ração. A gente tava, a gente alugou no vídeo passado aí, né? Só que é o seguinte, galera. Pra quem não sabe aqui, a ração da galinha aqui no farm 22, todos os farms desde o 19, o que que acontece lá é o trigo, né? Então, o que que eu tava pensando? Às vezes a gente tem que comprar bags de trigo, daí alguém com o trator e tal, e carregar aqui, nós já temos uma lavoura inteira plantada de trigo lá, Zé. Então, a gente vai primeiro colher... Só nós temos que fazer uma reportagem pro dono do mapa, que tem umas partes lá que falam no campo, né? Temos que avisar ele, né? Eu não sei se é o campo ou se é a plantadeira, a gente tem que reportar os dois. Tá, tá. Entendeu? Pode ser que seja os dois, né? Um ou um ou outro, tem que ver qual que é o problema. Exato. O que que acontece? Aí, a gente vai esperar colher o trigo primeiro, depois que a gente colher o trigo, a gente vai carregar lá os caminhões, vai trazer aqui daí a ração das galinhas. Aqui não, né? Lá no galinheiro vai levar a ração das galinhas, que é o trigo, né? Pra alimentar as nossas galinhas e comprar as nossas primas também. Já pensou que é legal, né? Se pudesse dar o próprio milho pra elas comerem. Pelo que eu ouvi falar, foi tipo, não aqui nesse mato, não no monte de vídeo. Mas naquele mapa lá da minha cidade, que vai ser lançado agora em breve, pelo que o Andrade falou, todas as galinhas, os animais, você vai poder alimentar eles com o que você quiser. Não vai ter, tipo, limitação, tá ligado? Ah, que massa, então dá pra nós tratar as galinhas com milho. Aí, os porcos com batata, né? É, essas coisas, ele vai deixar liberado isso. Legal, né? Batata, essas coisas, né? Milho também, que é o que ele come. A vaca vai dar pra gente dar milho também, vai dar pra dar mais coisas. E o cavalo vai dar pra dar a tua bunda, né? Ô, paiaço, as coisas que tu fala, tá louco. Alimentar ele. Falar ele, as ideias. Você falou que vai poder dar o que quiser agora pra levar pra comer? Não, não, em questão de alimentação, tipo, você vai poder, sabe, escolher o que você vai querer fazer, entendeu? Então, você vai escolher alimentar o cavalo. Bagaceiro do caramba, né? Ele caiu certinho, Alain. Não, eu não caiu, eu tava explicando o negócio, cara. Então, eu fui rolando, rolando, fui confirmando todo dia, ele sentou, Alain. A chapuleta aí. Ah, não, você ouça, é? Caralho, mano. Eu vou achar que tá, viu? Ah, vamos lá. Vamos lá, é, nós vamos precisar do que ali, então? Cara, vamos ter que alugar aquele misturador perfeito. O que que acontece, ó? Eu pensei de fazer assim, ó. Como a gente não vai ficar aqui todo dia, direto, lá de vez em quando, o que que acontece? Eu decidi, pensei de fazer o seguinte. A gente tem bastante espaço aqui no silo, né? Sim. Eu tinha pensado de pegar e... Ah, abri sem querer. Não, não dá nada. Eu já era pra abrir mesmo. Ah, tá. O que que acontece? Eu tinha pensado de pegar aqui essa silagem, que não deu muito também. Ah, tem 94 mil litros, né? Ah, 90 e pouco, eu achei que tinha dado 80 e pouco. É, 94, 3,73. Não deu muito silagem. O que que eu tinha pensado desse vídeo nós fazer, é, tentar pelo menos fazer tudo isso aqui em mistura perfeita e já deixar jogado aqui dentro do silo. Quando a gente precisar, a gente só vem aqui, carrega com a coxa do trator aí, né? Carrega na carretinha e daí a gente leva lá e só e trata, entendeu? Aham. Ah, e me ia comentar. A máquina de misturar, vamos pegar aquela que vai no trator ou vamos pegar aquela que já é inteira? Eu acho que vamos pegar aquela que vai inteira, que ela pega esse silagem sozinha, cara. É mais fácil a gente fazer. Ela já recolhe, né? Aham. Eu só nem lembro qual categoria que ela tá. Tá em animais? Aham, em animais e... Vá, você vai em veículos, daí em animais. Veículos. Deixa eu só tô campeando aqui animais. Nossa, pior que tem vários modelos, cara. Vamos pegar a maior. Só que eu ia falar a verde é a que mais tem capacidade. Ela tem 26 metros cúbicos. A verde é uma cor que me agrada muito. Agora aquela outra lá já não... Né? Eu vou de verde. Não sei se você vai querer que aquela verde é lá. Ó, pior que isso aqui é bem as cores do Brasil, né? Que massa. Então, ainda bem. Farezinho. Nome de narizinho de cachorro. Tu sentiu o faro, né? Farezinho. Pai, raça. Tá afogado. Mistura de faro com o narizinho. Farizinho. Não, pera. É? Eu arrendei uma. Tu vai querer arrendar uma pra você também nessa aqui? Ou vai querer pegar a cabra meia? Pode ser. É igual a tua, rapaz. Eu vi atrás e ela tem os negócios. Parece um watercooler, né? Esses ventoinhas que tem atrás dela. Tu viu? Não. Nossa, Zé. Pera aí que eu esqueci que tava... Eu falei. Ela parou. Eu ia falar agora. Ela veio parar aqui em cima do trigo. Tu vai ter que respawnar elas lá pra onde nós tava. Pera aí que eu já vou. Do lado lá. Tem que botar o... Tardo Deliver Store aí pra nós. Senão não vai... Não vai dar certo. Vamos definir. Beleza, cara. Eu já vou entrar dentro dela aqui. Dessa daqui. Oxe, por que não quer entrar? Oxe, não quer entrar? Ah, entrou. Você não tá dentro do servidor? Não, eu tô. Não sei o que que deu certo. Ah, então. O que que deu certo? Olha que bonitinha essa cabininha aqui, né, Pé? Deixa eu ver como é que é a interna ali, ó. Caralho, né? Legal, né? Olha o manchizão lá. Lembra daquele trem que você comprou da Logitech lá pra jogar o farm? Da Logitech, é. Ah, cara. Pena que não vale a pena aquilo lá. De fé, man. O preço é muito alto pra ter só uns botãozinhos. Então, né? Do meu ponto de vista, não vale a pena. Tu quase passa o... Eu pego o preço do volante, Pé? Ah, não, cara. Oh, desculpa, mano. Eu pensei muitas... O que você falou não é nem meme real, cara. É muito caro pra você só ter uns botãozinhos. Ah, não. Ah, agora que eu fui muito cagando. E nem a B, na moral. Tu já vai recolher agora? Não, eu vou... Eu tenho que fazer uma compra aqui, Zé. Do quê? Já vai ver aí, pra não poder fazer mistura perfeita. Ah, não. Cara, na moral. Tu vai pegar... O que que tu vai pegar? Fardo? É. Hum. Acertei. Ah, agora entendi. O Giroflux eu vou deixar um pouco desligado. Não adianta nós deixar... Oxi, é o bagulho tombando aqui, capotando? Ah, que ele tá inclinado aqui. Deixa aí mesmo. Não dá nada, não. Deixa aí de ladinho aí em cima. Vamos tentar descobrir a mistura perfeita, Zé. Eu nem sei como é que faz a mistura perfeita aqui. Eu nem lembro mais também. Faz tempo que eu não... A última vez que nós fizemos, acho que foi fazendo os guris ainda. Faz tempo já. Aham. Ó, um de palha e outro de... Deixa eu já estacionar esse aqui perto também. Tu já ligou o mixer? É... Eu desligo sozinho, meu. Só eu joguei aquilo e já... Ah, mas tu desdobrou o teu? Não, não mexi em nada. Só cheguei e larguei. Pera, é um de cada? Aham, é um de cada. Tá, deixa eu pegar um desse daqui. Vamos aqui... Meta aqui dentro. Joga. Engoliu. Agora vamos pegar o outro. Pera aí. Ó. Ó. Beleza. Eu tô ansioso pro especial é do 800k que não vai fazer no farm 15. Dê fé, cara. Ó, Zé. Ó, por que que o verde não quer misturar? Eita! Eita! Por que que o verde não quer misturar? Ele mistura, Zé. Só você tem que fazer o seguinte. É... Você tem que botar... É... Ele... Lá em cima. Mais bem... Bem erguido. Daí ele... Tipo, meio que vai... Como se fosse dissolvente, entendeu? Como assim lá em cima bem erguido? Só me... Me explique isso daí. Ergue ele mais pra cima. Ah, engoliu, engoliu, engoliu. Não foi? Isso que eu... Deu 65% esses dois. Pois é, agora o resto você vai fazer de... De silagem, entendeu? Lá? Vamos ver se vai funcionar, né? Pô, cobalho. É que eu não lembro mais como é que faz aqui. Só que nós dois serve aí. Vai um pouquinho pro lado. Aí vamos nós dois juntos. Vai. Vai um pouquinho pra tua direita. Pera aí. Que eu venho pelo ladinho aqui. Tá sugando? Ó, tá sim, tá sim, tá sim. Ele tá aqui, ó. Lembrei daquela figurinha lá. Daquela que sai pelo nariz lá? Aham. Caralho, mano. Ó, tu levantou a tampa do teu? Aham, ergue senão não vai cozinhar. Abaixa no chão daí tu consegue levar a depareia. Ó, tá engatando agora, tá entrando. Aí vai direto lá pras vacas? Não, aqui a gente vai deixar dentro do silo mesmo. Não, isso aqui que a gente tá fazendo, vai ficar no silo? Isso, é o que a gente tá fazendo, vai ficar no silo. Nós vamos descarregar aqui de lado o silo. Cara, é por isso que eu tô pensando. Eu tô pensando em descarregar aqui atrás de nós. Encheu, encheu. O meu também encheu. Vai certinho, Zé, ó. Vai dar uma mistura perfeita agora. Entendeu? Olha o que acontece. É, deu certinho lá no gráfico ali, ó. Aham. Agora eu tô pensando o seguinte, Zé. É, arreda o teu aí. Vai pra trás? Arredar? É, vai pra trás. Ah, eu não sabia o que que ia arredar. Tu tem que falar na minha língua, arredar? Meu Deus, eu nunca arredo um negócio assim, da manhã. Não, eu não. Arredar. Paihassa. Você é muito palhaça. Eu tô, paihassa, tu tá enviazando o negócio aí, ó. Mas é. Hã? Aham. Poxa, nós não tava com aquele emoji de descarregar em qualquer lugar? Ah, mas pera, pera, Zé. Se nós for descarregar aqui, não vai atrapalhar pra nós recolher? Não vai ter que fazer a volta daí? Não, mas nós íamos recolher pro lado de lá. Né? Ah, agora entendi. Achei um bug aqui agora. Não quer descarregar? A gente tá... É, nossa, essa área aqui é, né? É, a gente tava... A gente tá com aquele emoji lá. E... Ah, tem emoji de direção, que legal. A gente tá com aquele emoji lá, a de descarregar em qualquer local, em qualquer lugar. E não tá funcionando. Não posso descarregar aqui. O que que tu acha? Cara, em todos esses anos, a indústria vital é a sua primeira vez que aconteceu. E agora? Agora não. Quando vamos descarregar? Oxi. Vai lá, cara? Oxi. Eu buguei a máquina, Zé. Por quê? Caralho. O que que tu bugou? Ela ficou com o pneu atravessado aqui, ó. Oxi. É, ó. Descarregar aqui, ó. Agora foi, ó. Descarregar aqui. Por que que tava bloqueando? Pois é, não sei. Mano, ainda descarregou. É, agora... Ah, tu tá descarregado. Agora vai descarregar aqui, ó. Mas tu mudou o lado da pilha? Não. Deixa... Descarrega aí mesmo, Zé. Descarrega aí mesmo, aí. Aqui, anotou? Aham, deixa... Não, 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 não. Aqui dentro da... Falou aqui. Pera aí, deixei lá dentro. Ah, Zé, é palhaço. O que que eu faço pra colocar no lado... Pra sair pro lado direito, será? Meu Deus, o homem me passou em cima. Qual será que é a letra pra descarregar pro lado direito aqui? É... Acho que é I... Mudar banco, mudar a direção das rodas. Uh, agora conheci. Uh? É. Não. Contro e alterar a direção. Desligado, desligado. Por que não consigo... Por que não consigo entrar na máquina? Essa sessão não pode ser executada aqui. Por quê? Agora tá indo. Ah, agora tá indo. Tá foi? Agora tá indo. Aham. Oxe. Oi, oi. Eu vou ficar preso aqui. Oxe, Zé, por que eu não consigo entrar no meu... Ah, consegui agora. Não sei. Não sei o que tu fez. Consegui, beleza. Parou de descarregar por quê? Por quê? Aí não pode, só pra trás. Só pra trás. Entendeu? Ah, dentro do BGA não pode. Mas agora eu fiquei preso, tu vai ter que me dar uma puxadinha por trás, hein? Descarrega aí. Daí o que que acontece, ó? Ou leviatã. Mais um pouco. Paiasso. Ó. Pegou tudo já? A máquina periquito, ó. Tô voando. Pode dar aí agora. Aí, ó. Aí, ó. Agora nós já pode fazer mais. Aham. Pera aí que eu já vou... Eu só tenho que alugar uma criancinha aqui que eu... Eu já vou fazendo aqui de novo, tá? E se você quiser fazendo já aí, daí eu já vou ajeitar aqui pra nós poder... Aham. Ah, tu pegou a pequenininha, a volvo. Aham. A folva. A folva. Ah! A hashtag pra quem tá assistindo até aqui, pesada, vai ser a hashtag volvo. Volvo. Olha o que acontece, ó. Deixa eu só ver se vai dar certo de eu fazer a minha ideia. Vamos ver. Tomara que dê certo. Eu queria pegar e jogar essa ração mista pra estar lá pra dentro do silo. Porque daí eu ia deixar lá armazenado ali, entendeu? Sim. Aí... O que nós ia fazer? Nós ia pegar quando fosse pra tratar os bichos. E nós ia só ia pegar e ia levar pra eles lá a ração mista pronta. Sim. Aí nós não ia precisar ficar toda a vez. Ah, pra carregar e levar. Ah, tá. Já ia deixar ali daí. É, entendeu? Nós precisávamos toda vez ficar... Nós ficar, né? É... Fazendo uma ração mista. Ah, tu pensou bem agora, Pé? Desce. Ah, mais ou menos. Será que eu consigo passar por cima aqui pra descarregar? Vamos ver se eu não vou ficar preso aqui dentro. Não vai passar por cima, né? Não vai. É, ó. Essa soma pode ser executada aqui, ó. É, acho que eu não vou conseguir dar, ó. Se quiser ir pra frente, será que vai? Vai, 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 vai. Ai. Ai, ficou preso. Ah, mas eu... Eu tava feliz já que eu ia passar por aqui. Vou passar por cima de ti também. Só a drive. Vai pra lá. Pai, arraias. Eu só vejo se vai dar de eu juntar aqui. Pois. Tá. Tá. Você quer que eu descarrego isso? Eu vou ter que ir lá pra trás de ti descarregar, né? Esse que eu... Pera aí. Esse que eu tô burlando o jogo, cara. Eu vou fazer uma manobra aqui. Crianças, não façam isso em casa. O que eu tô fazendo aqui agora? Aí fica mais fácil pra descarregar. Tá, agora eu pergunto. Quem que vai fazer isso em casa, né, velho? Fiquei pensando aqui agora. Caralho, Fabinho. Tu é uma perla, hein? Não tem nem como, né? Como é que vai fazer isso em casa? Primeiro que tu não consegue erguer o negócio, né? E segundo, tem que ter o negócio. Lógico, tem gente que tem, né? Tem gente que tem. Sabia que o misturador, piada, na vida real... Aqueles pequenininho... Que vai acoplado no trator... Tem uns que tá mais de 50 conto, cara. Um pequeno. É caro, né? É caro. Eles implementem a caro, Pé? Só pra fazer a misturinha. Deixa eu tentar ver aqui se vai dar certo. Ô, aqueles com rotouro simples ainda forte, tá ligado? Aham. É um... É pila, cara. É pila? Aham. Não sei qual, mas é. Dia seguinte. Essa usa pra quando tá com dor de barriga. Não, é pra quando vai dar, começar a dar dor de barriga, né? Aham. Depois que... Porque eu não tenho que ir pro panheiro. Depois que você já comeu aquele negócio lá, ali... Vai querer... Acho que vai dar dor de barriga. A minha comida é estragada. É? Ah, Zé, eu entendi. Lembra? Antes eu joguei um fardo e ele não puxou o outro, né? Aham. É que ele vai puxando aos poucos, cara. Tu tem que esperar, ele vai descendo, entendeu? Aham. Ele puxa um, depois ele tritura outro. Tipo assim. Que massa, né? Aham. Ele vai, tipo, fazendo um por um, né? Aham. Peraí, eu tô tentando... Cara, mistura... Misturando... Na verdade, né? Tá misturando a silagem, né, Faust? Vamos se dizer, né? Dá pra falar que tá misturando a silagem, né? Não, é só mistura total, né? Não, misturando a silaginha. Oxe, o que que eu fiz aqui, ó? Não sei o que que tu não sei. Botei o bagulho no barranco. Ó, esse aqui é o original do jogo, né, Faust? Essa máquina, né? Aham. Não é mods, né? Não. Será que tem alguma assim que é mod? Deve ter, né? Eu não sei o que eu ia dizer. Esse aqui ficou preso aqui dentro? Caralho, Zé, eu fiz aqui uma nhaca no tamanho do mundo. É baralho, Faust. Baralho, ó. Troco, ó. 6, 9. 6, 9. Cacheta, é... Eu posso passar por cima de ti de novo? Sai daí. Não, porque senão eu fico preso. Ó, o mod de força ajuda nessas horas, ó. Faust tá ali trabalhando, ó. Eu tô preso também. Eu não vou nem trabalhar, hein. Cuida pro nome é Katukami. Ô, Zé, na moral. Senão nós um batimos no outro e não vai dar bom. Ó, tô descarigando aqui pra ti, ó. Ó, o serviço é o ender. Os guris são diferentes, né, Faust? Os guris são diferentes. Eu tô tentando... Tô tentando ver se eu consigo, ó. É, eu vou ter que usar o modo de força. O modo de força hoje salvou nós, hein, Faust. Pra esse serviço. Verdade. Se não fosse por ele, um ia atrapalhar o outro, pesado. Eu acho que eu consigo burlar o jogo. Ah, não, cara. Por quê? Diz que não pode descarregar aqui dentro, Zé. Entendeu? Aí, ó, eu tô conseguindo... Joga... Entendi, entendi. Ele joga por cima ali. Aham, eu tô conseguindo burlar o jogo, cara. Pelo barranco, né? Essa ação não pode ser executada aqui, mas eu tô conseguindo... No barranco. Aí ele cai dentro igual, né? Aham. Aí, ó, vivendo e aprendendo, pesado. Aí, ó. Beleza. Essa aqui também cai aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo isso aqui agora também. Quantos mil será que tem ainda lá pra recolher de silagem? Ixi, tem bastante ainda, cara. Tem bastante. Lá vai tempo ainda. Puxa aí. É, Tabi, chega. Ai, meu Deus. É só tu olhar aí quanto que tem aí de silagem? Quantos mil litros tem? Sim, eu vou olhar agora, que eu tava chegando aqui com a minha má máquina. Toma um minutinho, já vou olhar. Tem 56 mil. Ixi, tem bastante ainda. Vai tempo. Já foi bastante, já foi 40 e poucos mil. Tinha 90? Pois é. Só que não vai arender tanto. Com uma máquina, não vai arender tanto. É que eu tenho que abrir um espaço aqui pra nós poderes coisar, senão não tem como nós. Deixa eu ir um pouquinho mais pra trás que ele parou de sugar, homem. Não, defere. Deu uma segurada no sugado aqui que foi... Ah, não. Tá sugado aqui. Sugue, 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 vai, 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 vai. Aí, foi, 100%. Eu vou te prender na gameplay do especial de 800 escape, ó. Que louco. Eu vou pegar aquela viatura da polícia, vou atrás, deitinho, fazer... Uh, uh. Igual uma coruja. Ah, não. Vai subir em cima do... Não se vai ficar... Uh, uh, uh. Uh, uh. Lá, ele. Ô, pesada... Não, Foch, agora falando bem sério. Pedi desculpa pra pesada por nós estar utilizando o modo de força aqui. Só que, cara, sem isso a gente não vai conseguir trabalhar. Aqui o serviço que tá complicado, pesada. Então, realmente, nós temos que usar o modo de força aqui pra agilizar. Senão, não funciona, né, Foch? Isso mesmo. Eu dei uma desculpa aí, pesada. Mas é que o nosso espaço aqui... Não está permitindo a gente não utilizar o modo de força. Até me atravessou dentro da máquina aqui, ó. Meu Deus do céu, bugou tudo. Eu consegui bugar a máquina aqui, ó. Embaixo da terra. Agora eu consegui pegar a nova conja dela. Tu também? Aham. O legal é que isso aqui não toma, né? Ela só balanga, ó. Eita. Isso aqui ia ser bom o sistema anti-tomba, né, Pé? É isso que eu consigo botar... Isso aqui tu usa quando a morena tá perto. Antiquedas. Pai, é isso que eu consigo botar... A colocar... A ração mistura tá nos barrancos aqui do Silano. Eu deixei cair a minha. É sério? Aham, depois vai aqui pra você ver. Peraí que eu tô virando o meu albergue aqui. Como é que vai pra virar isso aqui? Vou tentar. Mas já... Agora vai dar. Oxe, não entrou, homem. Não entrou. Eita. Deixa eu ver se entrou. Mas acho que não entrou. Não entrou, sim. Ah, não. Eu só consigo levar do primeiro player censurando isso, cara. Não, é que eu tava vendo se tinha entrado ali dentro o negócio. Não tinha visto, não. Ó, deu uma travada violenta aqui, Pé, agora a pouco. Aqui também? Sério? Aham. Olha o bambuzal do Luan ali perto. Vamos ver o que que vai dar, se eu vou conseguir descargar mais aqui. Eu acho que não vai dar, cara. Eu acho que não? Ah, acho que eu consegui chegar ao limite aqui agora. Ah, o jeito que essa máquina... Magna, beleza. O jeito que essa máquina aqui suga é diferente, ó. Pai, a... Aí, quase deu. Vai, vai, vai. Acho que vai dar agora. Vai? Acho que vai dar. Aê, foi. Foi, foi. Eu me atravessei de lado aqui, homem. Socorro. Oi? Eu me atravessei de lado aqui, sem querer. Pera aí. Pera aí que eu já vou te ajudar. Deixa eu só limpar aqui esse espacinho. Vamos jogar só na viradinha daí. Relaxa, nem se estressa. Eu já tô indo com a minha máquina de novo. Pera aí que eu já chego. Eita, pega o bagulho voando. É o jeito mais fácil de descargar. Aí, ó. Aí só cuida pra nós não bater aqui, ó. Na... Onde eu limpei aqui pra nós passar. Mas aqui não tá atrapalhando, eu tô botando, né? Não, não, não. Aí deu boa. Aí deu boa. Não faz mal porque aqui pra cima não, né? Não, não. Aí já tá boa. De boa, né? É porque daí a gente não se atrapalha tanto, né? Aham. Dá vontade de deixar assim mesmo, daí. Meu boi. Ah, eu queria perguntar. Tu quer fazer o serviço completo em gameplay ou tu quer fechar pelo episódio? Ah, você que sabe, Zé. Não, tô por ti, porque se tu querer podemos fechar. Foi o nosso episódio de hoje, Zé. Quantos minutinhos nós estamos? Quase 23, mais ou menos, de episódio. Deixa 24 pra daí ficar. Ah, então eu já vou ter que começar de fazer as ondarias aí. Ó, peraí. Qual que eu botei aqui dentro agora? Ai, eu não... Acho que eu... Eita, agora eu não lembro se eu botei o verde ou o outro. E agora? É só tu olhar. Dá. Dá, dá, dá. Já faltou esse aqui, ó. Eu tinha me confundido. Já pensou botar um negócio erado aqui, homem? Tá louco? É um de cada. Vem certinho, senão ele já... Tem que girar esse aqui. Vou recolher mais um, Pé. Enquanto eu vou indo lá, eu vou finalizando aqui, então, tá? Beleza, eu já vou... Eu vou lá também pegar. Então, grezada, é o seguinte. Ontem, então, foi a gameplay que nós compramos aí os caminhões de Zaraçoeiro. Pra quem perdeu a gameplay, é só passar na playlist do Fazenda Montevideo. E esse daqui, então, foi o episódio 20. Aquele episódio que chega depois do T-Z9. E... Pera, eu acho que... Era o 19, deixa eu ver. Era assim, o 18, o 18, eu acho que nós fez a silagem, né, Pé? E o 19, a gente pegou os... É, esse aqui é o 20. Enfim, galera, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa gameplay. Lembrando que essa semana eu, Forte, vou fazer uma gameplay lá no Forming 15. Comemorando os 700k do Grazi, né, Forte? Pra nós brincar lá, né? E vai ter polícia. Will, Will. Tem igual a coruja, né, o Forte? Ai, Will. É. Vai ser, Pé, brincadeiras à parte. Galera, quem for novo no canal, se inscreva. Temos vídeos novos todos os dias pra vocês. E hoje foi o dia de brincar um pouquinho com as verdinhas, as máquinas de fareja. As farezinhas. Então, nós, Forte, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. E... Fui. Valeu, Forte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Eu.